Em celebração ao Dia Mundial da Conscientização do Autismo, instituído no dia 2 de abril, o Grupo de Extensão da UFPB Intervenção Precoce no Autismo, realizou no último dia 7 de abril, no Auditório do Centro de Ciências da Saúde, a roda de conversa sobre o autismo. No evento foram exibidos documentários e os estudantes assistiram a palestras de especialistas no assunto. O autismo tem aumentado bastante a incidência, o diagnóstico de autismo tem aumentado bastante na sociedade. Então é importante que os alunos participem desse processo, entendam toda a diversidade das ações que são possíveis para as crianças autistas. No fim da década de 80, 1 em cada 500 crianças era diagnosticada com autismo. Hoje, a taxa é 1 a cada 68. O diagnóstico do autismo sofreu várias alterações nas últimas décadas. Se antes era preciso que a criança não interagisse de jeito nenhum para ser considerada autista, hoje em dia pequenas disfunções na fala e na comunicação já são suficientes para o diagnóstico. E isso melhorou muito a eficácia do tratamento. Eles não serão só crianças o tempo inteiro, eles vão ser no futuro próximo adolescentes, depois eles vão ser adultos e nós já estamos vendo que adultos autistas estão conseguindo chegar nas universidades, eles estão com um projeto de futuro. Então nós não queremos apenas divulgar o projeto de estimulação precoce, nós queremos divulgar este projeto de estimulação precoce, mas pensando sobretudo no futuro dessas pessoas que são crianças hoje, são estimuladas hoje, são atendidas hoje, são cuidadas hoje para serem cidadão, cidadã de amanhã.